Música Agora falando de outros lagos ali, a gente tem na casa são dois, um que é da casa dele, correto? Sim. E os outros da casa de pedra. Aquele local é um local muito especial, foi um projeto muito inovador. Com certeza, como tudo aqui, né? Sim, por conta da integração dele com elementos que auxiliaram a vegetação, como por exemplo a pérgola, o pergolado que sai. Ele dá uma continuidade na laje, no pergolado tem a flor de jade, que é fantástica. E a laje dessa edificação tem um espelho d'água e esse espelho d'água ele transborda e cai no lago. E também melhora a sensação térmica. Sim, sim, exatamente, exatamente. É fantástico. Então a integração com o jardim, dessa lâmina d'água, dessa edificação é fantástica, é fantástica. E a cozinha de pedra, então, além dela ter essa arquitetura, dele receber as pessoas ali, ele teve essa preocupação com a água, que é esse que é o grande lance aqui. Fala um pouquinho, pra mim, dessa água que tem nessa cozinha de pedra e como que é essa passagem ali. Porque toda a água que está no sítio, inclusive desses lagos que a gente está aqui na parte de baixo, é um trajeto que acontece, correto? Como que funciona esse trajeto, até antes da gente falar dos outros lagos? Ah, então, tocando no assunto anterior. O que fez o Roberto escolher esse local, de fato, foi a água, por isso o sítio Santo Antônio da Bica. Ah, por causa disso. Exatamente. Então tem uma nascente, tem uma represa, uma cisterna bem grande, enfim, uma altura a 120 metros dessa posição que a gente está, de outro estudo. E de lá, a água vem caindo por gravidade, a gente tem pressão em todos os pontos do sítio. E vem nos diversos, nas diversas edificações, pontos de água, lagos, e vem caindo. Vem caindo até chegar aqui na parte de baixo, na portaria. Lá, na cozinha de pedra, a água vai para a lâmina d'água que está na laje. Tem duas entradas, mas na laje tem uma lâmina d'água. Na laje tem uma lâmina d'água, isso é muito bacana. Porque traz um conforto ambiental para o lugar, integra a paisagem, fantástico. E também na laje, a laje projeta um pergolado. Bom, então a gente já falou sobre o Lago da Casa, que é um lago com uma construção de pedras. Me fala um pouco, voltando a esse Lago da Casa, quais espécies que ele colocou ali. Ele colocou pelo menos duas famílias ali que ele usa sempre, né? Ele gosta das submersas e folhas flutuantes, ele usa algumas flutuantes e na maioria ele usa palustres. Isso. E quais são as espécies que ele usou na casa dele, no lago ali da casa mesmo? Você sabe me dizer? Então, tem ninféia. Ninféia, branca que está aberta e linda. E tem umas íris, umas iridas. Legal. Próximo dali tem um pândanos, um pândanos pigmeu joaria gato. Sim. Mas ele já está fora do lago. Mas está muito próximo, um canteiro fora do lago. Fora do lago. Então, basicamente são essas. São essas que estão ali. Nesse outro lago lá, ele usou outras plantas porque já é um lugar de sombra, certo? Então, é isso que eu queria chegar nas duas diferenças aí. Esse lugar de sombra da cozinha de pedra, ele usou o famoso lírio do brejo, né? Exatamente. Porque a gente chega ali e já tem um cheiro característico, né? Isso eu achei muito bacana. E quais outras plantas que ele usou ali? Tem duas espécies de lásia, duas aráceas, né? Desse tipo de ambiente, né? Aqui são perfeitamente aclimatadas, né? E arácea, por sinal, é a família botânica mais bem representada aqui no sítio, que tem um número maior de espécies. Legal. Agora, aprofundando um pouquinho mais, saindo da água, mas falando do mesmo espelho d'água da cozinha de pedra, as espécies que foram plantadas ali, elas são espécies, com certeza, para receber essa umidade. Correto? Correto. Como que se formou aqui, Adelino? Me explica um pouquinho sobre isso daí. Porque foi uma coisa que eu só consegui depois de inúmeras visitas, hoje que caiu a ficha. Cara, aquelas plantas ali, elas não são, elas têm uma característica diferente, né? Porque ela não é de sol e de sombra. Ela é de sombra e de muita umidade, né? É. Me fala um pouquinho sobre essas plantas. Então, é muito bem pensado, foi muito bem pensado pelo Roberto, né? Como sempre, né? Como tudo, né? Como sempre, como sempre. Então, criar aquele ambiente que não é sombra e também tem umidade, propiciou ele utilizar aquelas plantas que se desenvolvem daquela forma, né? Então, o spatfilum, aquele spatfilum, ele, de alguma forma, ele floresce ali e dá aquele perfume fantástico, né? A mesma coisa, a mesma questão da lave. Se adapta bem, né? Nesse ambiente úmido e com sombra, né? Ela desenvolve bem. E aí ele foi ocupando um monte de espécies ali, né, cara? Seria impossível se você está todas ali. Mas todas essas espécies, com certeza, são espécies que gostam dessa umidade e daquele lugar. Bacana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti